Só um grande amor justifica uma entrega, porque amar é vislumbrar e também sentir e ver no outro parte de si, porque de fato Deus é amor. O amor é a alma e o sentido de quem quer compartilhar a vida e também os sonhos, as alegrias e também as dores. E com essa consciência, Wanderson e Larissa se receberão como marido e mulher por toda a vida, diante de Deus e também diante de sua igreja aqui reunida. Amém. O momento certamente, Wanderson e Larissa, de muita alegria que vocês estão sentindo. É claro que esse dia é o dia do matrimônio, mas ele tem uma história e essa história vocês conhecem quando de fato se conheceram. Lembrando então deste momento tão importante que é a escuta da palavra de Deus, ao edificar a casa sobre a rocha, com a bênção de Deus, mas ao mesmo tempo mantendo esse diálogo permanente entre vocês dois. Música 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 Música